Em 2011, a Líbia viu um fim de uma era de quatro décadas de governo autoritário sobre Mohamed Gaddafi, um líder controverso que dominou o país com punho de ferro. Além desse ponto, conhecido por muitos, a Líbia também possui um excelente e magnífico estátua agradável. Vamos explorar as profundezas do deserto do Saara, onde a história da Líbia se entrelaça com a imensidão árida e majestosa deste deserto lendário, das ruínas magníficas de Loptis Magna aos segredos das culturas bérberes acentrais. Mergulhe conosco em dez fascinantes curiosidades sobre a Líbia, que revelam sua rica tapeçaria cultural e seu impacto duradouro no cenário global. Olá, esse é mais um vídeo do Conexão Ponte na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do like. Sem mais demora, vamos ao top 10 curiosidades sobre a Líbia. Mistura cultural A Líbia passou uma história cultural diversificada devido a sua localização geográfica estratégica ao longo das rotas comerciais do Mediterrâneo e do Saara. A presença de povos bérberes nativos remontam milhares de anos. Posteriormente, a região foi influenciada pelos fenícios, que estabeleceram importantes assentamentos comerciais como Cartago. Durante o domínio romano, as cidades como Lápides Magna e Sabrata floresceram como centros urbanos prósperos e culturalmente ricos. Após a conquista árabe no século VII, a cultura islâmica e a língua árabe se tornaram predominantes. A presença otomana também deixou uma marca na Líbia, especialmente no período mais recente antes da era colonial italiana. Deserto do Saara A Líbia é dominada pelo Deserto do Saara, um dos maiores desertos do mundo. Mais de 90% do território líbia é deserto, caracterizado por vastas extensões de areia e rocha. Esse ambiente desértico influencia muito o clima do país, tornando-o extremamente quente e seco. As temperaturas podem frequentemente exceder a 40 graus. Durante os meses de verão, enquanto as noites podem ser significativamente mais frias também. Apesar das condições áridas, o Saara Líbio abriga oásis, como o de Jufra, que historicamente sustentaram assentamentos humanos. Ruínas de Leptis Magna Leptis Magna foi uma das mais importantes cidades romanas do norte da África. Fundadas por séculos fenícios no século VII a.C., a cidade floresceu durante o período romano, especialmente sob o imperador Septimium Severo, que nasceu na Líbia e contribuiu para a expansão e a ornamentação das cidades. A Ruínas de Leptis Magna são notáveis por sua preservação excepcional de templos, fóruns, arcos triunfais, teatros e habitações, oferecendo uma visão vívida da vida urbana romana na África. Idioma O árabe é a língua oficial da Líbia e é falado pela grande maioria da população. No entanto, as línguas berberas também são faladas, especialmente nas áreas montanhosas do oeste e do sul do país. As variantes líbias do berber incluem o Tamanseki e o Tacheliti. Essas línguas berberas são consideradas importantes para a identidade cultural dos grupos étnicos berberas na Líbia. Petróleo A Líbia é rica em recursos naturais, especialmente em petróleo e gás natural. Esses recursos são cruciais para a economia do país, representando a maior parte das reservas de exportações líbias. As reservas de petróleo líbias estão concentradas principalmente na região costeira, o que tem sido um fator determinante na política interna e externa do país ao longo das décadas. Política Desde a queda do regime de Mohamed Gaddafi, em 2011, a Líbia tem enfrentado instabilidade política significativa. Diversos grupos armados e facções competem pelo poder e controle territorial, levando a conflitos prolongados e divisões internas. A intervenção de atores internacionais também complicou o cenário político líbio, como por exemplo a intervenção dos Estados Unidos da América, exacerbando tensões e prolongando o processo de reconciliação nacional. Já estamos na fase do top 3? Aproveita, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que você deixa o comentário aqui embaixo o que você acha desse vídeo para o canal estar mais engajado. Capital Trípoli é a capital e a maior cidade da Líbia, localizada na costa noroeste do país. É um importante centro político, econômico e cultural, embora a cidade tenha sido o palco de intensos combates e turbulências durante os conflitos pós-revolução. Cultura Beduína A cultura beduína continua a desempenhar um papel significativo na vida líbia, especialmente nas áreas mais remotas e desérticas do interior. Os beduínos são conhecidos por sua habilidade de navegação no deserto, seus códigos de hospitalidade e seus modos de vida tradicionais adaptados às condições árabes. Patrimônio Arqueológico Além da Léptice Magna, a Líbia abriga outros sítios arqueológicos importantes, como Sirene e Sabrata. Sirene foi uma antiga cidade grega, fundada no século VII a.C., se tornou um importante centro cultural e intelectual. Sabrata também foi uma cidade fenícia e depois romana, conhecida por seu teatro bem preservado e suas ruínas. Arte e Literatura A Líbia possui uma rica tradição de poesia oral, conhecida como Malhoun, que é transmitida oralmente através de gerações. Além disso, a arte contemporânea Líbia tem ganhado destaque internacionalmente com artistas líbios explorando temas que vão desde a identidade cultural até questões políticas e sociais contemporâneas. Então pessoal, essas curiosidades não apenas destacam a história e a cultura da Líbia, mas também fornecem um ponto de vista sobre os desafios enfrentados pelo país, especialmente após os eventos da primavera árabe e seus desdobramentos subsequentes. Depois da riqueza cultural às diversidades contemporâneas, a Líbia continua a intrigar e inspirar. Que estas curiosidades tenham aberto portas para um entendimento mais profundo deste país, tão complexo e fascinante, onde o passado e o presente se encontram no cruzamento do deserto e da história. Países árabes são mais complexos de entender do que outros países que não foram colonizados pelos árabes. Por hoje isso é tudo. Nos vemos a próxima.